Eu não queria estar aqui a elogiar o Primeiro-Ministro, mas o que é justo deve ser dito e realçado. E realmente, ontem o Primeiro-Ministro deu um banarico ao deputado Ventura. Mas não queria estar aqui a bater no ceguinho, o homem deve estar de rastros, enfim, embora a polémica seja a estratégia do partido dele para ir amelhando votos. Mas aqui acho que nem os benfiquistas mais ferrenos gostaram de ouvir o deputado Ventura a tentar proibir o Quaresma de expressar a sua opinião livremente, só porque é jogador de futebol. Enfim, para que não restem dúvidas sobre o banarico de António Costa, ao deputado Ventura, banarico do texto, inspirado no golaço de Quaresma, num remate de Trivela certeiro que Ventura não conseguiu segurar. Vou deixar aqui, fica aqui, portanto, o debate de ontem na Assembleia da República. Senhor Primeiro-Ministro, pergunto-lhe, temos em Portugal um problema com a comunidade cigana? E, portanto, quero-lhe perguntar aqui o que é que o Governo pensa fazer com o reiterado incumprimento que temos visto em várias localidades do país, no Alentejo, em Lisboa, no Norte, em matéria de comunidades ciganas. Pergunto-lhe, pensa ou não o Governo fazer alguma coisa sobre isso? Nós discordamos no pressuposto. Nós não temos um problema com a comunidade cigana em Portugal. Nós temos problemas em Portugal com pessoas que cumprem ou não cumprem as normas sanitárias. E a resposta que temos que ter com qualquer dessas pessoas, qualquer que seja a sua etnia, qualquer que seja o seu local de vida, qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua raça, é muito simples. A lei é para cumprir e deve ser aplicada a todos por igual. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, pergunto-lhe, portanto, novamente, concorda ou não que há um problema com a comunidade cigana em Portugal? Não, não há um problema com a comunidade cigana em Portugal. Agora, o Sr. Deputado é que tem um problema que já foi de Trivella. Não sei se as populações da Figueira da Foz, de Moura, de Porto Alegre, de Beja, de Elvas, acharam muita graça à piada, mas pode ser que sim. Eu não disse uma graça, mas disse mesmo aquilo que é verdade. É que o Sr. Deputado resolveu criar um caso com uma parte importante dos portugueses, que é a comunidade cigana, como se eles fossem estrangeiros, e não sabendo que há séculos que eles são tão portugueses como qualquer um de nós, e aquilo que teve foi uma resposta à altura de um grande campeão nacional e de um grande jogador da nossa Seleção. E que, de facto, é ter muito mal perder quando, depois de levar um baile do Quaresma, a única resposta que teve para dar foi dizer que, sendo jogador da Seleção Nacional, só tinha a obrigação de estar calado. Não, o direito à palavra e o direito à opinião é uma liberdade de todas, sua, do Quaresma, minha ou quem quer que seja. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Junco. Felizmente que o Deputado Ventura estava a usar máscara cirúrgica, que faz parte agora da Palaventa Parlamentar dos Deputados, porque, assim, com a cara tapada, conseguiu disfarçar os cornos com que ficou. Até mais.